Ó minha amada, que olhos os teus São cais noturnos, cheios de adeus São docas mansas, trilhando luzes Que brilham longe, longe dos breus Ó minha amada, que olhos os teus Quanto mistério nos olhos teus Quantos saveiros, quantos navios Quantos naufrágios nos olhos teus Ó minha amada, que olhos os teus Quem deram um dia quisesse Deus Eu visse um dia o olhar mendigo Da poesia nos olhos teus Ó minha amada, que o dia, o dia, o dia